Música Rapaziada, não para na DM Vai sair Mandela, certo? Tá todo mundo aí E aí Dudu, é hit? É hit já Qual é a verdade, né meu? Quer beber? Vai ficar online não, né? Nunca Fica suave, né ligado? Quem ficou lá já vinha Dá uma beba ontem lá na sorte Vamos que vamos re-improvisando Chegou a hora de cantar, hein tropinha Vai segurar, né Dudu? Quem conhece das antiga aí lembra, né pai? Tá ligado? É o Dudu Gil Pérez, pô Então faça, então faça, então faça, Bebeca Faça, Bebeca, faça Pega aí, o Pérez tá na pista Olha a regra Olha a regra Olha a regra Eu já passei minha regra, hein A regra é clara Eu acho que é o certo Isso devia ser lei Mas ó Isso aí vai ser decreto, hein Decreto, lei municipal Mas fala, fala muito Mas não entrega nada A regra é clara Se não entregar, pede o cartão vermelho Expulsa Entrega o cartão vermelho, tá expulsa A regra é clara A regra é clara A regra é clara Mulheres que não pagam boquete Não merecem ser chupada A regra é clara A regra é clara Mulheres que não pagam boquete Não merecem ser chupada A regra é clara O que que tá tendo a dica aí, rapazel? A regra está mandando pesadão Saindo na hora, né, Dudu? Aqui, a marcha A regra está na hora Toca Dudu na produção Duduzinho na produção Que é o Duduzinho aqui, tá? Como que é? Vem que vem Vem que vem A regra vai mandando pesadão Então mexe essa outra cana Vem jogando no rabão Rebole e vai no chão, ó Que é essa quenta não Toca Dudu na produção Rebole e vai no chão, ah Não beijeram, encaixa certinho Rebole e vai no chão, ah Que é o Duduzinho na produção? É Rebole e vai no chão, ah Que é essa aqui na produção? Rebole e vai no chão, ó Que é essa? Essa não, tira essa Tipo assim Rebole e vai no chão, ó Rebole e vai no chão, ó Essa aqui, tá no toque É o Dudu na produção Ah, peraí, peraí É Dudu Tem que falar do Duduzinho Tem que falar do Duduzinho Rebole e vai no chão, ó Que é o Duduzinho na produção? É, já Tira o... Rebole e vai no chão, ó Vou pôr a luz Só o Duduzinho na produção Rebole e vai no chão, ah Que é o Duduzinho na produção? Lembrando, duas horas da madrugada, hein Mas tá aqui, ó Parece que é duas horas da manhã É? Rebole e vai no chão, ó Nem eu sei o Duduzinho na produção O piano é o debate Mark, Beck, Beck, Beck Sep... A onda do Rubalu Novinha Lutona da doza de bala Quando faz a briga, ela se expõe Relaxa princesa Soga essa bunda aí Relaxa princesa Joga essa bunda aí Minha R10 vai mandando pesadão Então mexe essa pra traldão A vez jogando um rabão Rebole e vai no chão Rebole e vai no chão Rebole e vai no chão Rebole é lideração Mas eu acho que vai sair meio uma bolada Cheque, porque tinha uma imagem Como vai ser o nome? Música Cheque Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Mas eu não adoro Mas eu não adoro Não, com a Mandela agora é tramp, droga Vamos embora Ah, porra, duas horas na madrinha Ninguém dorme, ninguém dorme Eita, amor Ah, de noite, amor Ela brisa no melão que tá camufla, tão de bordão de ouro Ela só me queira com a minha vida A minha vida é a dor 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 Mas eu não adoro De noite, amor Ela brisa no melão que tá camufla, tão de bordão de ouro Só me queira com a minha vida Vamos dar dois para o nome Bro Vamos embora É nóis, bravo Jove Eita, tira aí que boa Ela brisa no melão que tá camufla, tão de bordão de ouro E que não deu feito em ouro É isso rapaziada, vai vir mais um som hein E a gente vai escutar, não tá ficando É isso É isso rapaziada, vai vir mais um som hein É isso rapaziada, vai vir mais um som hein É isso rapaziada, vai vir mais um som hein Tempo churroso, tá muito gostoso Ela com a língua no meio do meu ovo Eita, tira aí o tempo cara Cê repete qualquer coisa Pra você acertar foi esse o vídeo certo chegamos de madrugada 6 horas da manhã para 2 horas da tarde certo e em breve vai sair clipão para vocês também mais tarde esse plano vai estar na TV novamente tirando os conteúdos conteúdo aqui na casa também vai vir bastante né só peço para quem é novo chegou, cai de paraquedas no canal se inscreva, deixe a like para fortalecer certo que ajuda muito, certo família vamos bater 3 milhão aí de acesso de acesso não, de inscrito no canal, falta bem pouquinho esse ano é 3 vídeos por dia que vocês estão vendo, vídeo direto tá ligado, mas está sempre a milhão de 3 milhão de conteúdo para vocês certo rapaziada e vamos que vamos o José está no banheiro, está de barriga e aí José tá com dor de barriga pai aí tropa quando ele está com dor de barriga ele fala que está subando nossa calor da píola fazer um ranguinho aqui vai ter aquela reflexão insana e é isso quando a música for sair você para agora só o clipão aqui mesmo então vai acompanhando quem não sai aqui no Instagram entendeu então só aí José acorda o cara de boneca o cara de boneca eu não é é não o cara de quem é carabado então é isso já vamos ter umas trepisadas canetadas aqui quando vai chegar lá José vai ser mais fácil então rapaziada é isso tamo juntão deixa like e vamos embora nossa mão sona agora vai estar refeição vamos lá vamos lá